MÚSICA 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 Ai, 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 é todo mundo da lei do Guadá, alto de mão. Abriu a porteira, pois pra agora todo mundo da companhia, escaduinho, vai no preto, rodou legal, mandou o braço, vai parar do boi, é o chefe da perna de Palmeira Popular. Abriu a porteira, mandou pra fora, agora o bonitinho é duro demais, rodou na boca do balaio, alça na máquina, segura a mão pela. Abriu a porteira, a porteira, muito pra voar, companheiro Moacir, ai, ai, ai. Doutor pequeno, só que bem rápido, doutor explosivo, conseguiu derrubar o olivão do Cruz, competidor bem experiente, já esteve competindo fora do país, na Guatemala, também no México. Foi vice-canteu em Valparaíso, um outro evento da equipe Rosetta e também da Pratos e Pratos, só que hoje o detalhe é que as duas. Ajeitando o ganador de três motos e um carro, abriu a porteira na FPM. Ajeitando o ganador de três motos e um carro, abriu a porteira na FPM. Ajeitando o ganador de três motos e um carro, abriu a porteira na FPM. Ajeitando o ganador de três motos e um carro, abriu a porteira na FPM. E chamou, roda demais, é touro duro, touro da Axte, espetacular. A porteira vai para a bola lançando, está sentado, encaixado, colado, queijo no peito, estupou, peito agora, paula.